Aê, é Dedê e Kevinho, é Kevin e Dedê, o DJ RD, é nóis Kevinho, espécie Olha só, amo demais essa vida, mas só tenho que me superar O problema é que as gata piram, desse meu jeito louco de amar Só falo que elas querem ouvir, tô com várias namoradas Elas pensaram que é Kevin, faz dias que não volto pra casa Pega a receita, fio Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tem uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana, eu vou te dar carinho, tá? Já faz tempo que eu não durmo sozinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Aê, Dedê! Aê, RD! Vocês são cheios dessas, né? É hit que fala em tom Só o outro vídeo Amo demais essa vida, mas tô tendo que me superar O problema é que as gata piram, desse meu jeito louco de amar Só falo que elas querem ouvir, tô com várias namoradas Elas brisam no pretinho, faz dias que não volto pra casa Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tem uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tem uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho E aí, Kevinho! Eu já tô bolando até a próxima Porque essa, D, D, D Eu tenho certeza que já foi, filho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Assim ficou um grande E aí, Ele vai parar